Outro fenômeno importante é a interferência. Ao fazer um fenômeno doatório passar por duas fendas, vai acontecer duas difrações. E ao produzir duas difrações, vai acontecer o que nós chamamos de interferência quando as frentes de onda se encontrarem, elas podem se encontrar de duas maneiras. Elas podem se encontrar em fase e toda vez que elas se encontram em fase, a interferência é construtiva. Todas as vezes que elas se encontram com inversão de fase, a interferência é destrutiva. Então, quando esta onda atravessa este orifício, nós temos estes pontos aqui que são de interferência construtiva. E estes pontos aqui que são pontos de interferência destrutiva. Na figura seguinte, estas interferências vão ficar bastante claras para vocês. Aumentamos aqui o número de pessoas. No momento são 18 pessoas conectadas. 21 horas e 51 minutos. Vamos dar continuidade. A interferência construtiva pode ser interpretada assim. Você tem um fenômeno ondulatório, tem um outro fenômeno ondulatório. Se os dois fenômenos ondulatórios estão em fase, o que significa estar em fase? Significa que quando você tem uma crista da onda, logo abaixo você tem outra crista da onda. Quando você tem um vale, você tem outro vale. Então, estar em fase significa que as duas ondas estão alinhadas, coincidindo crista com crista e vale com vale. Se isso acontece, as ondas estão em fase. Se elas estão em fase, as duas ondas vão se somar. E se somando, vão produzir uma outra onda com amplitude maior. Então, somando uma onda com outra onda, se elas estão em fase, nós temos o que chamamos de interferência construtiva. O que nós chamamos de interferência destrutiva é quando você tem uma onda. Na sequência, você tem outra onda. Só que, neste caso, a crista de uma onda vai coincidir com o vale da outra onda. A crista desta coincide com o vale desta. Neste caso, as ondas estão no que nós chamamos de oposição de fase. Então, quando você somar esta onda com a onda de baixo, o resultado é interferência destrutiva. Ou seja, você não teria onda nenhuma. Então, você teria um sistema onde você provocou a interferência das duas ondas e o resultado foi a produção de nada. Interferência destrutiva. É por esta razão que, na animação anterior, voltando aqui, quando passa através do orifício, observe como existem pontos onde você continua vendo a frente de onda, mas existem pontos que você passa a visualizar como se não tivesse nada da frente de onda, que são estes pontos que eu coloquei a linha. Então, nesses pontos aqui, é como se não tivesse frente de onda nenhuma. Interferência destrutiva. E aqui seria interferência construtiva. Isto ocorre porque você vai ter ondas que foram difratadas aqui e difratadas aqui, e elas vão se encontrar. E, à medida que elas vão se encontrar, vai acontecer pontos que elas vão se encontrar em oposição de fase, dando interferência destrutiva. E vai encontrar, vai ter pontos que elas vão se encontrar em fase, dando interferência construtiva. Dando, então, o prosseguimento, nós chegamos, então, a finalizar os principais fenômenos ondulatórios. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.